Boas, boas pessoal, tudo bem? André Oliveira, brasileiro na Europa. Estamos aqui no centro de Lisboa, Praça do Comércio. Uma família muito bonita aqui, que fizeram comigo hoje o passeio. Tudo bem? Tudo ótimo. E apresenta-se? Fernanda. Eric. Certeza? Nicolas. Nicolas. Eu sou o Marcos, família Ramírez. Família Ramírez. Família espanhola, Ramírez. Isso. Valeu. Então, pessoal, fizemos hoje um passeio turístico. Gostaram? Demais. Valeu muito a pena, né, meu filho? Legal. Estamos no final do dia. Visitamos, então, Jerônimos, Fazer o Escolimento, Torre de Belém, Torre de Belém, Rocío, Praça do Comércio, Boeiras. 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 Almoçado bem? Muito. Almoço maravilhoso. Olha lá, cadê você? Mandar um abraço lá pro nosso amigo Miguel, lá do nosso prego, né? Isso. Nos recebeu super bem. Comida maravilhosa. Maravilhosa. E aí, algum recado especial? Não. Agora não fala. Ei, fala, fala, fala. Falou a viagem toda. Agora aqui, agora fala alguma coisa. Fala, adorei o almoço. Adorei o almoço. E a sobremesa. Ah, ele ganhou a sobremesa, ganhou a sobremesa. Ganhou a sobremesa. Arremesso de rolha. E ele, e esses dois também comeu minha sobremesa. Isso. Muito boa, né? E aí, vamos embora amanhã? Vamos embora amanhã. Felizes. Demais. Passeio maravilhoso. Dez dias em Portugal. E... Querendo que mora aqui. É mora aqui, é. E fechamos com chave de ouro nesse último dia com o André Oliveira. Recomendo fazer o passeio com ele aqui, esse tour. Isso aqui vale muito a pena. Quem puder, faça o tour com o André. Que além dele ser uma pessoa 100%, o passeio dele é sensacional. Demais. Maravilha. Obrigado, obrigada, família. E, pessoal, nos encontramos aí no próximo vídeo. Boa viagem pra vocês, bom retorno. Obrigada. E nos encontramos logo, logo aqui em Portugal, né? Se Deus quiser. Dê tchau lá. Temos o contato aí. Tchau. Tchau, tchau.